Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroque, curtindo na balada, só dando virose, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroque, curtindo na balada, só dando virose, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Vamos ver, gente.